Tempo Você já parou para perceber o tempo? Perceber como os dias passam, as horas correm e tudo muda em um instante? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? E a última vez que um instante se tornou eterno dentro de você? Percorremos a estrada da vida em busca de instantes que preenchem o nosso espírito com propósito. A vida é uma estrada, nosso coração a bússola, alma a nosso guia e a mente o nosso mapa. A felicidade é um instante, somos feitos de instantes. Instantes que se eternizam no tempo nos fazem perceber que somos um com o universo. Instantes que nos fazem sentir que existe apenas um lugar para estar, aqui e agora. Música Música Amém.